O que que você tá nadando, lagosta? Não tem good design Ela ficou muito feia, tadinha Caralho, moleque Naquele pique Caralho, moleque Aê, molecão É seu? Isso aqui é? Por que isso? Porque minha alma é o caralho, não vai de falsa, não gosta de nota de 3 reais, não Minha alma é o caralho Mano, mais uma vez o YouTube tá bugado Eu envio o vídeo, ele não envia notificação pra vocês Vocês dão like no vídeo, o like não fica Então, mano, arrasta pra cima, tem vídeo novo Dá like lá, se você já deu like Confere se já deu E ajuda nós, por favor Ajuda nós, youtuber Hum, hoje eu tô afim de gravar uma gameplay, mano Eu tô pensando em, ou eu ia fazer FIFA Ou eu ia fazer Resident Evil no Oculus Rift Óculos VR, sei lá Ou eu queria algum jogo muito irritante Me enviem sugestões Ô, e além da gameplay que eu tô pensando em gravar Hoje, ou amanhã Eu devo gravar um Na Cama com o DJ Rogerinho Manda perguntas no Twitter Usando a hashtag Na Cama É perguntas sexuais Conselhos amorosos Que vai aparecer lá Hum, sai com o mochão pra caralho Torto pra esquerda naquele pi Como eu citei, o canal 2 vai continuar Eu sei que demora pra sair vídeo lá Mas é que meu foco é o principal Mas vai continuar tendo viagem Vai continuar tendo games Eu vou até gravar um agora Que eu não, né, não vou nem dizer qual é Mas o canal 2 continua à tona, hein, moleque E vai ter vídeo, vai ter vídeo de terror Esse não é de terror que eu vou gravar agora Porque, mano, eu comprei essa parada aqui Essa fita aqui, ó Esse aqui é o Oculus VR do videogame Mano, se eu for gravar Imagina se de repente eu fico de costa Pra câmera e não percebo Então eu preciso de alguém pra ajudar Mas em breve Vai ter vídeo de terror sim Vai ter vídeo de FIFA Que um monte de gente Um monte de molecada tá falando Ei, faz o FIFA com o Zé, na moral Vou fazer o FIFA também Vai ter jogo de paciência Vai ter viagem Vai ter tudo, o canal 2 vai voltar Vai ter editor agora também Mano, me indicaram esse jogo aqui Eu sei que é velho, tá ligado? Mas eu gostei tanto da ideia dele De ter que dar ideia nessa mina Puta que pariu, vou filmar Em breve tá no canal, hein Pô, tem uma parte de gente Que não conhece meu canal 2 É que é muito parado o canal 2 Realmente Sendo muito sincero Mas mano, vai voltar Eu tô montando uma equipezinha legal Arrasta pra cima Você vai pro canal 2 Canal de gameplay, mano Tem um jogo de terror lá Que top E aí E aí E aí E aí